Música E mais uma vez, Vale Vêneto é palco de manifestações artísticas, culturais, musicais e gastronômicas com a 32ª edição do Festival de Inverno da UFSM e também a Semana Cultural Italiana. Aqui, artistas do mundo inteiro participam de uma semana de aperfeiçoamento musical interagindo com o melhor da cultura da 4ª Colônia. A abertura do festival aconteceu na Igreja Matriz de Vale Vêneto com a participação da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Música Mais uma ação que a universidade se proporciona para a comunidade, integrando-se a essa comunidade num espetáculo de cultura e arte que é referência nacional e internacional. As custas do trabalho de uma grande equipe liderada pela professora Vera Viana e seus colegas professores, técnicos administrativos, nossos estudantes, os colaboradores nacionais e internacionais e a comunidade de Vale Vêneto e São João do Polesne. Com certeza a comunidade regional, toda a 4ª Colônia, está seriamente engajada e comprometida com a realização do Festival de Inverno e do Festival da Cultura Italiana. Música É uma responsabilidade muito grande, uma honra muito grande, coordenar, dirigir, trabalhar juntamente com a Universidade Federal de Santa Maria, juntamente com a comunidade, um festival dessa grandeza que já vem consolidado há 32 anos. Como você falou, ele é anterior ao nosso município, ele na época ainda São João do Polesne, pertencia a Faxinal Soturno, Vale Vêneto pertencia a Faxinal Soturno, e ele é anterior a isso. E é como eu falei na minha fala de abertura, na verdade Vale Vêneto não é só de São João do Polesne, Vale Vêneto é do mundo, porque essa semana a gente tem aqui gastronomia, temos cultura, arte, música, enfim, religiosidade, então a gente está além dessas divisas demográficas aí de município, ele há 32 anos já está consolidado, já é um grande sucesso, e esse ano não é diferente, já temos aí um grande número de pessoas já confirmadas para participar de todas as noites, já lotadas, então é uma honra muito grande fazer parte desse evento. Entre os convidados do domingo, o tenor César Ibarrichello é um dos diversos artistas consagrados que passaram pelas 32 edições do festival. O festival é uma grande oportunidade, sem dúvida, para quem é da área, da academia especialmente, se aperfeiçoar com esses grandes mestres que vêm de outros locais, de outras universidades. E eu já cantava na época, então eu tive a alegria e a oportunidade de ter aula de masterclasses aqui com pessoas esplêndidas, grandes cantores. Então para mim é uma honra muito grande, porque eu continuo, depois de tantos anos, participando como convidado, agora para cantar, eu já cantei várias vezes na abertura aqui. É uma grande honra, porque o festival, um festival desse porte é um, digamos assim, a coroação de um trabalho que a gente vem fazendo muito tempo, porque a música erudita, o canto, ou qualquer outro instrumento são anos que tu trabalha em cima. Fica estudando, 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 procurando um aperfeiçoamento, um aprimoramento, às vezes é uma nota que tu não consegue fazer, é uma busca incessante da perfeição, que já não acontece na música popular. Então aqui é oportunidade, a gente encontra as pessoas certas aqui, sem falar que o convívio, a troca é muito importante, a troca de conhecimento, porque vem gente de vários lugares do mundo para cá, nesse período. Então tem uma troca maravilhosa. E na abertura da Semana Cultural Italiana, o tradicional desfile temático contou as raízes da comunidade de Vale Vêneto. A motivação é a gasolina de tudo isso, né? É as pessoas se sentirem valorizadas, as pessoas se sentirem responsáveis, né? É uma comunidade que é pequena, mas ninguém fica de fora, né? Todo mundo trabalha e a gente está tendo, assim, muitas pessoas de fora também que estão se oferecendo. E percebem que a causa é uma causa muito bonita, né? É uma causa que eu acho que vale a pena, nos dias de hoje, a gente propiciar um ambiente familiar, um ambiente de encontro, de alegria. e eu vejo, assim, que cada um se torna mais responsável, cada um se torna mais orgulhoso do que está fazendo. São voluntários e que têm orgulho do que estão fazendo. E a mesma tecia as roupas para toda a família. O tecido... Na época, os barbeiros faziam, eles ficavam também nas horas de fazer, a grande indústria em venda só. O arco, crianças... O arco, crianças...